Eletro sem limites, tudo o que você precisa em materiais elétricos está aqui, tem postes padrão CPFL, cabeamento, tem luminárias, lâmpadas, enfim, tudo o que você precisa. E Fernanda, essa semana temos promoções incríveis como por exemplo esse vídeo porteiro aqui, né? Isso, esse vídeo porteiro ele é colorido com visão noturna de R$ 514 por apenas R$ 399. Olha só, é um ótimo desconto. Tem também interfone promoção? Isso, esse interfone ele tem acionamento para fechadura de R$ 99,90 por apenas R$ 89. Muito bem, promoção especial também aqui de extensões, né? Isso, ela estava custando R$ 34,90, agora ela está saindo por R$ 29,90. Portanto você que está aí nos assistindo, essa semana é a semana de você fazer muita economia comprando vídeo porteiros, comprando extensões, comprando aí o que você precisar para a sua casa na Eletro Sem Limites. O endereço? É Rua 1º de Agosto, 1449. Telefone? 2108-2322. E sem contar que tem estacionamento próprio e a entrega é gratuita para você. Tudo o que você precisa está aqui, Eletro Sem Limites, tudo em materiais elétricos.